Há momentos que a vida parece difícil demais É tanto sofrimento que às vezes penso em voltar atrás É aí que me lembro da cruz onde Cristo passou sozinho Este exemplo me tira a dor e eu volto a seguir meu caminho Foi Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim Ele está comigo por isso eu sigo até o fim Muitos querem até questionar porque eu sou negrão abençoado Se esquecem que a prova pra mim foi a ponte pra eu ser exaltado Por Deus eu sou exaltado Por Ele eu sou abençoado Por Deus eu sou exaltado Por Ele eu sou abençoado Há momentos que a vida parece difícil demais É tanto sofrimento que às vezes penso em voltar atrás É aí que me lembro da cruz onde Cristo passou sozinho Este exemplo me tira a dor e eu volto a seguir meu caminho Foi Deus quem traçou o caminho brilhante Pra mim Ele está comigo por isso eu sigo até o fim Muitos querem até questionar porque eu sou negrão abençoado Se esquecem que a prova pra mim foi a ponte pra eu ser exaltado Por Deus eu sou abençoado Por Deus eu sou abençoado Por Deus eu sou exaltado Por Deus eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Tu és abençoado pelo Pai Eu sou abençoado pelo Pai Eu sou abençoado pelo Pai Eu sou abençoado pelo Pai